Eu pedi pra ele, ele me emprestou a bike dele, na verdade aqui não tem bicicleta, mas eu convenci ele, é que é uma ilha muito pequena né, então não precisa de bicicleta, só usa bicicleta, o staff, né, tá até escrito na bicicleta, housekeeping. Mas tá aí ó, tô dando um giro, é bem mais ou menos aqui, pra falar a verdade, não sei se vocês estão entendendo como é aqui, mas é meio difícil, esse vento né, é muito vento, chateado. Esse aqui é a Grand Cabana, esse aqui é para os poderosos, um dia quem sabe. É isso aí, olha só. Oh, happy honeymoon. São desejos da agência, muito bem, coisa fina hein. E aí, o que tá fazendo aí amor? Vamos dar um drinkzinho. Olha só esse lugar, tá bom né, de frente para o mar, de frente para o mar, que tranquilo, vamos fazer de conta assim que a gente é milionário, o que tal? E aí, olha só, vamos explicar aqui, acho que é bem bom. Frutas liberadas, queijo, panqueca, panqueca, waffle, omelete, os ovinhos lá. Olha só, qualquer tipo de sabor. Aqui tem mais umas especiarias aqui, que eu não sei o que que é, bacon ou yes. Aqui tem que abrir, mas a gente não pode abrir, mas tá escrito ali ó. Aqui é tipo almoço, comida quente. Aqui tem as saladas, saladas e frios. E a mesa de pães. E aqui no centro tem as bolachinhas. E aí, a gente tá aqui em Kudafuxi. E aí, a gente tá aqui em Kudafuxi. E aí, a gente tá aqui em Kudafuxi. Esse aqui é o nosso quarto. Lá é a praia. Essa água aqui tá. Muito demais. Oi, mocinha. Estamos mostrando aqui, o nosso habitat. Aqui não tem nada de mal. Olha só. Ok. Tem uma piscininha com guarda infinita aqui. físico. Muito boa. Tem sinal. E a praia brasilica. Praia.